Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi me deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus De deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus! Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus lhe dê um dia muito abençoado Em nome de Jesus! Paz do Senhor, né? A paz do Senhor, pastor! A paz do Senhor! Família! Pão da vida! Um bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bem especial na presença de Jesus Um beijo Nas nossas ovelhinhas Bem carinhoso nas nossas ovelhinhas Dos quarto canto do mundo Em nome de Jesus Amor, quando a gente escuta esse hino Aí parece Delci, né? É, sim! Esse é o louvor especial do Delci É, mas amados... É muito lindo, né? Muito bonito, é Nós podemos deixar a verdade Esse hino diz que sem Jesus nós não vencemos nada Não somos nada O Ananias cantou aqui da cidade de Mossoró Olha o que é que ele diz na letra Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Não dá pra ser afastado de Jesus não, meu irmão Eu não suporto Olha o que é que ele diz, olha Nas lutas Nesta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia A letra vai dizer que sem Jesus nós perderíamos todas as lutas E é uma grande verdade Nós vamos trazer a palavra de Deus pra você hoje Nesta mensagem e oração da manhã Uma palavra poderosa do coração de Deus para o seu coração Porque todos nós, nós temos fraquezas, né? Todos nós passamos por momentos de fraquezas em nossas vidas E essas fraquezas vai mostrar exatamente a necessidade que nós temos de Deus Deus, ele tem a força E a força de Deus é manifestada na nossa fraqueza Quando nós admitimos, aceitamos que somos fracos É que ele se faz forte Veja o que está escrito na palavra de Deus Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10 Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo Egogezmos nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois quando sou fraco É que sou forte Quando sou fraco É que sou forte Por que que Paulo escreveu isso Inspirado pelo Espírito Santo Ele estava dizendo Quando eu me sinto fraco É que eu sei que o meu Deus é forte Aleluia Ele diz Me foi permitido um espinho na carne Para que? Para que eu não me ensoberbecesse Para que? Para que eu não achasse que era forte A revelação de Deus Não é para nos deixar fortes É para sabermos que o nosso Deus É que é forte O nosso Deus é que pode todas as coisas Olha o que Deus deixou escrito em 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 25 Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem Está vendo? É a palavra de Deus nos dizendo que Deus Ele é forte Muitas vezes Deus não age em nossas vidas Porque nós queremos resolver as coisas do nosso modo Do nosso jeito E aí Deus deixa as coisas acontecerem Quando você está fraco Quando você está achando que a sua oração Aquele momento em que você não sente A força para orar Aquela oração É a oração mais importante A oração em meio às lágrimas Sabe quando você está orando E que seus lábios estão cheios de lágrimas Essa é que é a oração forte Aleluia A oração de Ana Pedindo o Samuel Pedindo o seu filho Pedindo que a sua madre fosse aberta Ela orava em meio à sua angústia E balbuciava palavras que ninguém entendia Até o sacerdote ali Falou Mulher Você já está embriagada Essa hora Não era Era uma oração no meio da fraqueza Mas olha a resposta de Deus naquela oração Deus deu a ela Samuel Um filho que se tornou a maior autoridade de Israel Ele era juiz, sacerdote e profeta Veja o que está escrito em Romanos 8, 26 Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Aqui amor A palavra está dizendo assim Quando você não consegue nem orar Aleluia É verdade Quando você somente chora Quando você somente está angustiado Aqui está dizendo que o Espírito Santo Pega a sua oração E ele mesmo vai levar até Deus Com gemidos inexprimíveis Aleluia Ele vai levar a sua súplica Vai levar a sua oração Até o trono de Deus Aleluia Glórias a Deus Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas A palavra de Deus vai dizer Que nós não devemos nos orgulhar Não devemos ter orgulho Pelo contrário Olha o que diz aqui 2 Coríntios 11, 30 Se devo orgulhar-me Que sejas nas coisas que mostram A minha fraqueza Se eu devo orgulhar-me Tem que ser nas coisas que vão mostrar A minha fraqueza Quando eu mostro a minha fraqueza Deus mostra o seu poder Eu sempre gosto da expressão Quando o crente se cala Deus fala Aleluia Quando o crente entrega para Deus Deus vai agir a seu favor Deus vai abençoar a sua vida Deus vai lhe dar vitória Deus vai dar a ele Aquilo que o coração dele deseja Sabe por que meus amados irmãos? Porque a palavra de Deus diz isso E a palavra de Deus não volta atrás Olha o Salmo 72, versículos 13 e 14 Ele se compadece dos fracos e dos pobres E salva e os salvas da morte Ele os resgata da opressão e da violência Pois os seus olhos A vida deles é preciosa Aos olhos de Deus A sua vida, a minha vida A vida da pastora Jó Sanete É preciosa A palavra está dizendo que Deus nos vê Como filhos e filhas amadas Como pessoas que devem ter a sua direção O seu amor Nós somos preciosos Nós temos que estar realmente preparados Para reconhecer que a nossa fraqueza É a fortaleza de Deus Aleluia Entende isso? Veja aqui Romanos 15 e 1 Nós que somos fortes Devemos suportar as fraquezas dos fracos E não agradar a nós mesmos Aleluia Essa palavra é Deus dizendo assim Você é forte porque você me tem Você não é crente? Então você me tem Você é crente Você tem o Espírito Santo na sua vida Então você deve suportar os fracos Quem são os fracos que a palavra está falando? São aqueles que ainda não tem Deus São aqueles que por não ter Deus Às vezes fazem coisas que nos desagradam Aleluia Fazem coisas que querem nos tirar da presença de Deus Mas a palavra está dizendo Suporte eles Perdoe eles Porque você vai com certeza Está edificando a vida desta pessoa Com seu exemplo de humildade Para que todos saibam que Deus é na sua vida Glórias a Deus Vá recebendo essa palavra no seu coração Vá te se fortalecendo essa palavra Porque Deus é Deus tremendo Deus é Deus que pode todas as coisas 1 Tessalonicenses 5,14 Exortamos vocês Irmãos A quem advirtam os ociosos Confortem os desanimados E auxiliam os fracos Sejam pacientes para com todos Sejam pacientes para com todos A palavra de Deus está dizendo que nós devemos ter paciência Aleluia Com todas as pessoas Nós devemos fortalecer os fracos Com a nossa fé Fortalecer os fracos é dizer para eles Que eles têm Deus Que Deus vai agir em suas vidas Que Deus vai lhe dar Aquilo que seu coração está pedindo Aquilo que na sua oração você está clamando e pedindo a Deus É isso que vai acontecer Aleluia E agora chegou a hora da nossa oração E nessa oração nós vamos dizer Senhor nosso Deus A tua palavra diz que o Senhor é socorro presente na angústia A tua palavra diz que o Senhor é refúgio seguro A tua palavra vem dizer a cada um de nós Deus que em tuas mãos nós encontramos conforto Abrigo Abrigo seguro Deus Aleluia Pai, nesta oração da manhã Nós queremos pedir por todas as vidas que estão aqui conosco Pedir Deus a tua benção Para todos os inscritos no canal Para todos os dizimistas e ofertantes desta obra Para os teus filhos e filhas que com amor no coração, Pai Fazem a tua obra com alegria Abençoa os meu Deus Enche-os da tua paz Enche-os do teu poder Porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza Oh, Paisinho querido, Deus amado Abençoa todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai Todos que desejam ajudar esta obra Abençoa os que oram por ela Os que pedem por ela Por saberem que é uma obra do teu coração Abençoa, Pai querido, cada um dos nossos irmãos e irmãs Que são nossos irmãos à distância A pão da vida à distância Jesus, de perto Estende a tua mão santa sobre a vida de todos É o que pedimos, meu Paisinho E agradecemos No santo e poderoso nome do teu filho amado Jesus Amém Amém, amém Amém, igreja Amém Glória a Deus Daqui a pouco o Puto no Lá E hoje, terça-feira, é o dia do Fonte dos que Clamam A pastora Jó Sanete vai estar com a missionária Adriana Carina Hoje a Fonte dos que Clamam vai A participação da nossa pastora da Espanha A pastora Carla A pastora Carla Vai estar participando do Fonte dos que Clamam hoje Direto da Espanha Sim Direto de Murilho em Logrônio Nós vamos ouvir a pastora Carla Falando com a pastora Jó Sanete Com a missionária Adriana Carina Deus abençoe, queridos Um beijo Quero pedir, inscreva-se aqui no canal Não acompanhe esse canal sem se inscrever E quando você se inscreve, dá seu joinha Você está ajudando o canal Compartilhe em todas as suas redes sociais Leve a palavra de Deus para todos os corações Tá bom? Fiquem na paz Um beijo carinhoso nas nossas ovelhinhas Muito obrigado por estar conosco Nesta caminhada com Cristo Rumo à Nova Jerusalém Aleluia Fiquem na paz Deus abençoe Bom dia especial Amém É tempo de amanhecer É tempo de amanhecer É tempo de amanhecer Obrigado.